O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que cria a Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos de Animais Domésticos. A ideia do autor da proposta é utilizar as estruturas físicas já existentes ou mesmo virtuais da Secretaria de Segurança Pública para coibir e investigar a prática de forma mais efetiva. Para ele, uma estrutura específica para esse fim possibilita o aumento de denúncias e a consequente penalização do cidadão que cometer maus-tratos. Ainda segundo o autor, as ONGs e entidades do terceiro setor estão sobrecarregadas com o combate desse crime. O projeto segue para sanção e regulamentação do governo do Estado.